Ok! Sim! Galera! O que é isso? Por favor! Não, 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 não! A vaga! A vaga! A vaga! Legal! Sim! Por favor! Ok! Ok! É isso aí! Yummy! Olha! Uau! 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 Ok! Oh my! Ok! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Uh! 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 Don't stop! Next! Uh! 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 Ah! Eu vou esforçamento! Present! For you! Fumim! Você é um único! Bye bye! Fui! Fui, fui, fui! Fui, fui! Ups! Fui, fui! Fui, fui! Fui, fui! 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 Jelni! I like jelly! Yummy, yummy! Hey! I want to! Yum, yum, yum! Yum, yum, yum! OK! Huh? Batman? What the? Oh, not chips? Oh my! Oh! Not chips! Oh my! Not chips! Luzer, luzer! Ah! Hum, nom, nom! Oh, oh! Whatever! Ah! Oh, o que é isso? Ah! O que é isso? Ah! Ah! Help! 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 I can't help you! Come on! Thank you, thank you! Maybe... Wow! Mouse? Yes, mouse! I want him! You don't! Okay... No! 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 Phew! Okay! Oh my god! Okay! Wow! Watermelon! Wow! Haha! Shhh! Shhh! Help! Grr! Aaaaah! Aaaaaah! 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 O que é isso? Eu quero também! Eu quero! Eu quero para você! Guys, você gostou do melo? Subscribe no canal! Like, like, like! Nham, nham, nham! Nham, 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 nham! Oh, meu Deus! Nham, nham! Nham!